Ares, Virgem, Câncer, Leão, Capricórnio, a lista continua. Seja você um adepto da astrologia ou não, não dá pra negar que ela tá com tudo e ganha o espaço entre os millennials e a geração Z. As marcas e o consumo naturalmente não ficam de fora. Nos últimos anos cresceu o número de negócios que associam bem-estar ao universo místico. Grandes marcas também têm aproveitado essa onda com o lançamento de linhas temáticas. Mas por que a astrologia engaja tanta gente? Ela é uma tendência de consumo? Primeiro eu acho que é a identificação. A gente busca identificação sempre. E eu acho que a gente, principalmente recente, com essa coisa da diversidade, dos empoderamentos, assim, da gente sair de várias caixinhas, a identificação pra tudo tem ficado muito forte. A gente tá num momento de crise, crise geral, né? Acho que o mundo tá em crise, crise de democracia, crise de sistema. E em momentos de crise as pessoas procuram soluções fora da caixa. Então, ao mesmo tempo que tem essas pessoas que não se identificaram com nenhuma religião e vão pra vários outros lugares, e um deles é a astrologia, a astrologia é uma dessas informações. Por uma geração que é muito questionadora, essa geração é muito questionadora. Os millennials são muito questionadores. E gostam de coisas rápidas, gostam de coisas novas, gostam de coisas que estimulam o tempo inteiro. E a astrologia é um mundo enorme. E muita gente tá indo atrás de pesquisar um pouco mais, de seguir várias páginas, de saber mais, o que tem ascendente, o que tem não sei o quê. Então, a gente, até na astrologia, a gente vê uma evolução em relação ao que foi, por exemplo, na década de 70, onde tinha a coisa muito do horóscopo diário, do signo e tal, foi onde teve o boom do horóscopo. 70, depois 90, de novo, teve um boom, de novo, na época do Walter Mercado. E tudo teve um boom, que era muito da coisa do horóscopo, do signo solar. E nesse comportamento dos millennials, que são mais curiosos e a internet facilita muito, você vê que eles já querem um passo além. Já se fala o tempo inteiro do ascendente, de qual que é a Vênus, porque a Vênus é a taquera, e o Mercúrio é a trógrada. As marcas não entenderam o potencial que a astrologia tem pra elas, na verdade. Inclusive, as empresas têm alguns lugares, eu já ouvi falar pontualmente, inclusive fora do Brasil, que as empresas investem a astrologia dos próprios funcionários. E assim, não essa coisa horrível, que o povo falou assim, tem RH que não contrata de tal signo. Não. Uma coisa relativamente elaborada, que é, tipo assim, algumas equipes, alguns gestores, pedem um aconselhamento astrológico com relação aos potenciais das pessoas da equipe. As marcas, elas estão entrando em todos os territórios onde existe uma identificação com o público, onde o público vai se identificar com aquilo ali. Um público até novo, que ela não tem ainda. Porque a marca está sempre querendo tanto fidelizar o seu público, quanto trazer um público novo. A astrologia é um outro canal de identificação. Então, esses gatilhos, eles acabam virando gatilho de consumo também. Porque o consumo, ele é de impulso, mas ele também é de como que a marca fica aqui no inconsciente. Então, você vê uma ação legal com a astrologia e esse negócio, você pode não consumir naquela hora. Mas ela marca na sua cabeça como uma marca que fez uma coisa que você achou legal. Então, talvez eu vou privilegiar essa marca em vez da outra concorrente, que talvez ainda está um pouco mais quadrada. Então, o Nestlé fez recentemente uma campanha, chamava Choco Astral, que era, tipo, um ano de chocolate, um ano de chocolate para que a gente tivesse o pior mapa astral, entre aspas. A Beats Dambev está na lista de marcas que apostaram na astrologia para gerar engajamento. Em 2020, numa parceria com a WMACAN, a companhia lançou quatro sabores de bebida inspirados nos quatro elementos fogo, terra, ar e água, que se conectam com os 12 signos do zodíaco. A Beats Nela é uma marca que é sobre inovações. A gente sempre tenta impressionar o nosso target, nossos consumidores com novos produtos, novas embalagens, novos líquidos. E a gente sempre faz todo um mapeamento de tendências e assuntos que estão aí, latentes, que estão aí tanto no social, na internet, gerando meme. E o zodíaco era um que estava quicando. A gente não tinha visto nenhuma empresa grande de bebida, do segmento, trabalhando o assunto. E a gente achou que era uma super oportunidade de conseguir explorar. Então, a gente partiu de como materializar melhor essa ideia dos signos do zodíaco. Eu acho que tinha um desafio pensar em 12 sabores. Então, a gente acabou trabalhando com os quatro elementos da natureza, água, fogo, terra e ar. A partir disso, cada um desses elementos é composto por três signos do zodíaco. Então, no caso do elemento fogo, você tem leão, ares e assim por diante, de acordo com os demais. E aí, a partir disso, a gente fez essas quatro latinhas, 12 latinhas randômicas e elas completaram toda a coleção e elas eram encontradas nos packs, nos supermercados e principais pontos de venda do Brasil todo. Formou um super squad, trazer especialistas, astrólogos, especialistas em desenvolvimento de líquido, de produto, para a gente conseguir fazer quase um grande brainstorming, para a gente realmente pegar esse conceito e conseguir traduzir isso tanto para líquido e embalagem. Então, a gente já começou por aí. E a partir disso, a gente começou a trazer um conceito muito sobre aromaterapia, para a gente traduzir. Puts, como eu pego elementos da natureza e traduzo isso num líquido e pensando em elemento fogo, água, terra, ar, pegando cada um desses principais elementos inspirados na aromaterapia e conseguindo, a partir daí, desenvolvendo esses líquidos que vocês viram aí no mercado. Tem alguns fatores, alguns indicadores que a gente acompanha aqui. Eu acho que um dos principais deles são os de marca, então tem toda a parte de ajudar a gente a construir melhor a marca, se conectar com o jovem, reforçar atributos de marca mais inovadora, criativa. Então, isso ajudou super do ponto de vista de consumidor e também a gente conseguir posicionar ela como uma marca de inovação. Então, Puts, ela é essa marca que a gente quer estar conectado com o jovem. Inovação é um desses meios e o Zodíaco ajuda muito a gente reforçar um pouco essa história. Eu acho que foi esse também que foi um dos pontos que a gente utilizou na nossa comunicação. Então, a gente sabe que cada elemento do Zodíaco e também cada um dos signos, eles têm características muito próprias e muito marcantes. Então, esse foi um dos pontos para a gente usar para o nosso target se identificar e a gente também gerando vários memes, a gente conseguindo pegar e gerando conteúdo para conseguir associar melhor cada um dos produtos, as suas características com os nossos consumidores. Então, isso foi super bacana do ponto de vista de comunicação. E também, acho que até propriamente das latas, de todos os elementos, os símbolos que a gente foi utilizando, os textinhos no back da lata, na parte traseira da lata, a gente foi materializando também conforme essas principais características. E o mais legal, quando as pessoas iam comprar no supermercado, primeiro, elas compravam o seu signo, depois comparavam o seu ascendente, com a lua, então é engraçado que as pessoas elas queriam experimentar a bolinha incompleta no final. Eu sempre tento fugir dos estereótipos que eu acho que para a Marte é muito importante, os estereótipos que direcionam a pessoa a um comportamento que às vezes não é tão legal. A astrologia trabalha muito com o potencial. Então, a gente pode trabalhar a identificação da pessoa dentro de um potencial ou então se você for trabalhar a parte ruim, trabalha de uma forma de comédia. Igual a essa coisa, o pior é que vai bastar um anti-chocolate. As pessoas quando pegam um estereótipo ruim do signo que não diz respeito, igual o satanás, a Ares é muito bravo, brigão, se falou brigão, a própria pessoa de Ares não gosta, ela fala não sou isso, eles não são isso. É um signo reativo, é um signo de criação que reage rápido às coisas. Aí você pode falar sobre isso, você pode falar sobre querer fazer as coisas rápido. É o rei, controla a playlist do carro, sabe? Pode ser uma coisa mais nesse sentido, como você leva o ponto desafiador no humor? E isso gera, isso sim, o humor a partir do perrengue na astrologia, isso gera, gente, mas assim, é um sem fim de possibilidades. E como a gente está num perrengue, numa situação coletiva, de perrengue, se você torna isso humor, você engala e você traz pessoas com sua marca. Você reforça um estereótipo chato, você usou mal na astrologia, reforçou uma coisa que principalmente para essa geração Z não cola. Eu acho que o principal aprendizado é cada vez mais a gente estar atento nas conversas do digital, das redes sociais. Eu acho que o brasileiro, de forma geral, a gente é muito criativo em relação a memes, então a gente leva as conversas para um outro nível. E eu acho que o Zodíaco a gente percebeu muito isso, como a gente se planeja para participar dessas principais conversas.